Safoneiro de Itapipoca, o melhor safoneiro de Itapipoca papai, é só comprar bolo aqui no Beniguinho do Bolo Esse é profissional, o melhor safoneiro galera, cuida, aqui no Beniguinho do Bolo O melhor safoneiro aqui ó, vai saindo ali ó, comprou o bolo no Beniguinho do Bolo, é de gazão safoneiro Aqui no coração de Itapipoca, é show papai, cuida Estamos aqui com ele, o rei do queijo, hoje não tem queijo, mas amanhã 100 quilos de queijo Vai chegar amanhã 100 quilos de queijo pro Gerardo Madeira, todo o queijo da Miraíma, 100 quilos de queijo E hoje ele tá fazendo a faxina, hoje é esse grande homem trabalhador aí ó Garrincha, o cabo é desenrolado, um dos melhores laterais que tem atividade no cinquentão O homem tá rogando bola demais, o homem tá se desmanchando de bola Vai olhar geral, vamos rogar um dia, vai olhar pra tu ver o que é crack É show papai, tamo junto e misturado aqui no coração de Itapipoca, é show papai, cuida galeria Bota queijo, amanhã tem queijo da Miraíma, é show